O que é o decreto governamental que aumenta as restrições em prevenção à Covid-19? A partir de amanhã, vale o novo decreto editado e publicado pelo governo do Estado, em que determina o fechamento de todas as atividades não essenciais. Stênio Marques, presidente da CDL e Mossoró, conversa com a gente e você pode fazer sua pergunta para ele pelas nossas redes sociais. Twitter, arroba Sena Político TCM, Facebook.com barra Cenário Político TCM, Instagram, arroba Cenário Político TCM e temos também nosso WhatsApp 8802-8979. Se identifica e participa com a gente. Boa noite, Vonúvio. Carol, boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, a última edição desta semana. Uma edição que vai trazer a posição do comércio, ou pelo menos parte dele, sobre este decreto polêmico, que vai entrar em vigor a partir de amanhã, sábado, e vai até o dia 2 de abril. Um decreto que permite apenas o funcionamento de serviços ditos como essenciais. E aí a gente quer ouvir você de casa. O que é que você acha? Você acha que deve abrir, deve fechar? O que é que você acha sobre a atuação do governo do Estado, do governo do município de Mossoró? A gente quer ouvir também a sua sugestão e já vai enviando as suas perguntas. Carol, uma polêmica, não só aqui do Estado do Rio Grande do Norte, mas também de outros estados, é sobre o uso do recurso do governo federal direcionado à atuação no combate à Covid, para a saúde dos estados e municípios. E aí o Fábio Dantas, ex-deputado e ex-vice-governador do Estado na gestão Robson Faria, ele fez um vídeo com denúncia contra o governo do Estado, a gestão Fátima. De acordo com ele, a gestão não tem utilizado recursos federais para a saúde que estão em caixa aqui no Rio Grande do Norte. A resposta veio do secretário de Planejamento do governo Fátima Bezerra. O vídeo, divulgado nas redes sociais pelo empresário Fábio Dantas, ex-deputado e ex-vice-governador, critica a não utilização dos recursos da saúde no combate à Covid-19 no Estado. Ele orienta a população a entrar no site do Fundo Nacional de Saúde e consultar que recursos entraram na conta do governo estadual. Ele demonstra o histórico de saldo dos meses anteriores, todos em torno de 100 milhões de reais. Segue ainda exibindo qual seria a aplicação dos valores com a execução pelo governo do Estado. Fábio Dantas diz que a gestão estadual não investe de forma eficaz na saúde e que culpa o povo e os municípios com a edição de decretos e o fechamento do comércio. Para ele, deveria ser feita a ordenação do funcionamento do comércio e da indústria, e não o fechamento. A resposta veio do secretário de Planejamento do Estado, Aldemir Freire, em seu Twitter. Aldemir rebate que no tempo que Fábio Dantas era vice-governador, na gestão Robson Faria, o saldo do Fundo Estadual de Saúde chegou a acumular 360 milhões de reais e que até os salários dos profissionais da saúde chegaram a ser pagos com recursos do governo federal. Ele lembra dos salários atrasados que a última gestão deixou. Como explicação para o saldo em caixa, o secretário do governo Fátima diz que está mantendo o saldo financeiro da conta de saúde de acordo com o processo de execução das despesas, com empenho, liquidação e pagamento. Ele esclarece que alguns contratos são anuais e, assim, o recurso vai saindo de acordo com a execução e entrega dos insumos e serviços de saúde. Bom, Núvio, uma coisa que eu tenho para dizer sobre essa polêmica é o seguinte. Não é fácil, para quem lida com essa questão aí, pode ser tranquilo, mas para a população em geral não é fácil pesquisar sobre esse tipo de recurso e investimento. a chegar até essa página aí, desses valores, dos empenhos, da aplicação, aplicabilidade desse dinheiro, a população, é por isso que muita gente fica sem entender e é por isso que existe tanta facilidade das fake news circularem pelas redes sociais. Porque a gente, inclusive, foi seguindo aí esse caminho e em alguns momentos a gente tinha dúvida ali de como entrar para ver qual o investimento, para ver aquele valor, era referente a qual mês, realmente. Mas está aí, essa denúncia feita, foi respondida. O que o secretário, o que o ex-deputado e o ex-vice-governador disse realmente é verdade, esse dinheiro consta na conta, mas, por outro lado, o que o secretário de Planejamento, Aldemir Freire, justificou, também faz todo sentido, inclusive em relação às contas na época da gestão Robinson Faria. Então, fica aí uma coisa pela outra, porque nenhum dos dois estava errado. Pois é, Carol. E essa fiscalização veio tão tarde por quê? Por que ela foi também divulgada nas redes sociais e não foi repassada para a justiça? Por quê? Por que existe esse jogo sempre de botar para a galera fazer o julgamento? Tem que alguma autoridade ver essas contas, bater o olho aí no que diz um, no que diz o outro, julgar e punir se estiver errado? Porque a corrupção, ela não pode ter sequência, né? E é preciso haver esse tipo de fiscalização a qualquer tempo, não só agora, mas desde o ano passado. Por que que só agora o ex-vice-governador falou isso? Então, que o governo do Estado aplique os recursos que tem para aplicar, se tiver alguma coisa de errado, a justiça precisa também punir. Pois é, Evo, eu arrisco uma resposta. 2022. Agora vamos para a nossa entrevista com o Estênio Marques, o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Mossoró, que está conectado com a gente. Estênio, boa noite. Muito obrigada por sentar para conversar com a gente no programa de hoje. A CDL, que acabou, inclusive, de divulgar uma nota em relação às restrições, ao novo decreto de restrições, que começa a valer a partir de amanhã, que foi publicado pelo governo do Estado. A nota começa com a seguinte frase, basta, não podemos mais fechar as portas. Por que que a Câmara dos Dirigentes Logistas chegou a essa conclusão de protesto contra o decreto? Boa noite, Carol. Boa noite, Danúvio. Aos telespectadores do cenário político do TCM Telecom. A CDL tem que se posicionar a respeito do decreto que foi dado. E essa questão que a gente vem falando é que o comércio vem sofrendo há um ano, Carol. É um ano de sofrimento. Começou agora o isolamento dia 18 de março do ano passado. O que a gente está passando aqui, não tem nenhuma surpresa para o governo o que está vindo aqui a segunda onda. Se eles querem se programar, se programem, porque na Europa está na terceira onda. A França está fechada hoje. Então, o fato de você fechar a porta só da empresa de uma hora para a outra sem um planejamento, o primeiro ponto é que a gente vê. Temos que salvar vidas. A gente sabe que a situação é difícil, é delicada. Mas isso, todo efeito aqui é um efeito chamado efeito borboleta, né? Que a gente fala que ele vai se reverberar com o fechamento das empresas. Como é que vai pagar esse pessoal? O decreto. Pasma em qualquer jurista, eu estou fazendo aqui, fui apenas estudante de direito, mas na nossa assessoria, qualquer advogado de primeiro ano de direito, vê que foi totalmente mal redigido, com um monte de lacuna em branco. Inclusive, nós mandamos hoje um e-mail e um ofício para a CESAP, para que seja esclarecido muitos pontos que ficaram abertos aí, que fica a população sem saber, o empresário sem saber, o funcionário sem saber, a empresa sem saber. Então, a gente tenta, chega uma hora que acho que a gente tem que dialogar com essa classe. A gente tem que fazer parte do ecossistema todo, tem. Mas não é só chegar aqui e fecha, 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 fecha. Tem que se conversar. Tem alguns que não aglomeram de forma nenhuma. Tem outros que aglomeram, sim. Então, por que não há o diálogo? Há imposição. Então, a gente criticou essa ação, mas estamos aqui, se assim for preciso, que vai ser fechado. É que a gente torce que a medida seja efetiva e que a gente consiga reduzir essa curva, se é assim que os cientistas estão mostrando. Vamos, então, fazer um rápido intervalo. Aí, no próximo bloco, a gente continua, conversa mais aqui com o presidente da CDL, Monsoron, Stênio Max. Monsoron, Stênio Max.